Vou visitar a casa onde meu pai nasceu. Tenho vagas memórias dos meus avós paternos. Lembro-me dos sucessivos pedidos que a minha avó Carminda me fazia para não deitar fora as amêndoas que me dava. Eu até gostava de amêndoas, mas preferia vê-las voar na direção do rio. Recentemente redescobri fotografias e documentos que os meus pais me deixaram. Levam-me a pensar sobre a ideia de futuro que o meu pai e a minha mãe tiveram a construir uma casa na sua aldeia. Construíram a casa a pensar no seu regresso após a reforma.